Já levei porrada e senti dor Já fui torturado pelo amor Tudo pra ganhar seu coração Já briguei na rua e apanhei Fiz tanta loucura até chorei Troquei minha vida por essa paixão Virei as costas pro mundo por pensar Que o mundo era eu e você Nunca houve um segundo em que eu não pensasse Em te dar prazer A dama e o vagabundo eram o pano de fundo Pra me entristecer A princesa e o plebeu eram você e eu Prontos pra enlouquecer Eu fiz tudo por esse amor Mas como um ave sem ninho Voando sozinho você me deixou Ah, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Virei as costas pro mundo por pensar Que o mundo era eu e você Nunca houve um segundo em que eu não pensasse em te dar prazer A dama e o vagabundo era o pano de fundo Pra me entristecer A princesa e o plebeu eram você e eu Prontos pra enlouquecer Ah, eu fiz tudo por esse amor Mas como um ave sem ninho Voando sozinho você me deixou Ah, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Ah, eu fiz tudo por esse amor Mas como um ave sem ninho Voando sozinho você me deixou Ah, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Uh, 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 um, uh, 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 um, uh, 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 uh